Você sabe o que é uma partilha, amigado? Se você não sabe, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para saber o quanto é importante a conciliação nas questões extrajudiciais como judiciais. Quando falamos em inventário, pior ainda, pois a família começa a lidar com o dinheiro deixado por aquele ente querido que se foi. E nesse momento da partilha, começa o famoso braço de ferro entre os herdeiros. Aqueles que nunca tiveram o poder nas mãos, agora começam a brigar. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Hoje, o tema do nosso Papo Rápido é sobre partilha amigável. Segue a vinheta. O que vem a ser a partilha amigável? A partilha amigável é a divisão dos bens de um ente querido falecido. Ela é essencial na divisão dos bens. A partilha amigável prioriza um processo que pode ser delicado e complicado. Não pelo aspecto legal, mas sim pelo aspecto emocional entre todos os envolvidos. Inclusive, muitas famílias quebram em função disso. Nesse momento sensível, a orientação de um advogado é primordial para um procedimento rápido, adequado, técnico e humanizado. Facilitando as discussões e negociações entre os herdeiros na tentativa de um consenso equilibrado, prevenindo e resolvendo os conflitos de forma construtiva. Além disso, pessoal, é muito importante garantir que todos os documentos sejam preenchidos corretamente, para evitar complicações e atrasos lá na frente do processo. Também assegurar que a divisão dos bens seja realizada conforme o testamento, óbvio, se o falecido tiver deixado. Ou utilizar-se das leis de sucessão. Mas por que se utilizar de uma partilha amigável? Pessoal, é importante para a redução do estresse. Isso você consegue com um advogado experiente e conciliador, permitindo que a família foque na recuperação emocional, que é o mais importante. A partilha amigável é muito eficiente na rapidez de um processo, evitando atrasos desnecessários. Concluindo, pessoal, a partilha amigável é a solução mais inteligente e eficiente para resolver as questões sucessórias. Com a partilha amigável, você pode se socorrer do inventário extrajudicial, aquele rápido, feito em qualquer cartório de notas. Além da concordância com a partilha, os herdeiros terão que ser maiores e capazes, e não ter testamento deixado pelo falecido. Nós temos alguns vídeos em nosso canal explicando detalhadamente sobre esse tipo de inventário. Bom, pessoal, para tudo na vida, o acordo e a conciliação sempre será a melhor saída. Pense nisso e boa sorte. Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal, sem juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com um objetivo informativo. Se você está chegando agora, além desse vídeo de hoje, tem muitos outros para você fazer uma visita. Aí você se inscreve, favorita, dá um like, deixa os seus comentários e compartilha com seus amigos e familiares. Além deste canal, vocês podem me seguir em outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e muito obrigado.